A gente pede pra todos os convidados escalar os 11 maiores que a pessoa viu. É, eu fiz isso já uma vez, vou fazer diferente hoje. Então, vambora. Os 11 seus, a formação tática... O goleiro é o Marcos, não dá pra mudar, né? O goleiro é o Marcos, sempre vai ser o Marcos, o reserva é o Leão e vice-versa. Qualquer um que estiver mais disposto no dia pode catar. Boa! Lateral direito é o Cafu, lateral esquerdo é o Roberto Carlos, zagueiro é o Gomes, e o Luiz Pereira. Eu escalei o Pierre outro dia, mas vou escalar o Zé Rafael. O Zé Rafael, nosso 5. Mas tem o César Sampaio também, mas eu tô com raiva dele, porque ele é da comissão do Tite, então não vou escalar esse cara. Vem aqui há duas semanas atrás. Sampaio agora, filhão, nós queremos... Acabou, cara, a gente... Ele vai trabalhar no Flamengo? Ele vai trabalhar no Flamengo, mano. Com o Tite, velho. Com o Tite, cara. Porra, eu fiquei decepcionado. Vai virar rival pesado, filho. Vai virar... Que merda. Que merda, cara. É, vamos continuar, então. O que que tá faltando? O Jorginho é o... O Jorginho é o 7. Boa. O Dudu é o nosso... Caio pela esquerda. O nosso 10 é o Alex. E o centroavante é o Evair. Falta alguém? Não? Não? Ó, então vamos lá, ó. Marcos, Cafu, Luiz Pereira, Gomes e Roberto Carlos. César Sampaio saiu e trouxe Rafael. Para. Jorginho e Alex. Jorginho e Alex. Dudu. Evair e... Falta um, então. Falta um. Baroninho. Baroninho. E quem comanda esse time? Ah, o Abel. Abel. Com certeza. O Abel. Senhora Abel Ferreira. Baita time, hein? E aí, curtiu o Camiseta do Pau de Porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM, no Insta. Valeu.